A atualização 2.5 do Venglory acabou de chegar e junto com ela tivemos lançamentos de novas skins Além delas tivemos também algo que estava sendo muito aguardado, que são os talentos no Venglory Assim que disponibilizou 3 tipos de baú e neles podemos conseguir esses talentos Hoje irei abrir com vocês o baú mais caro que custa atualmente 4000 Ice e vamos ver aqui qual talentos iremos conseguir Só lembrando que os talentos lendários irei mostrar ainda nesse vídeo aqui para vocês em gameplays curtas no modo Blitz Antes de tudo já peço que você dê seu joinha nesse vídeo, isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal E se você for novo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, já clica aqui embaixo no botão de inscrever-se E ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade Só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive nosso grupo lá no Facebook Agora chega de enrolação e roda a vinheta Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, como eu falei agora na introdução desse vídeo Hoje vamos abrir esse baú aqui lendário dos talentos Como vocês podem ver, tenho apenas 10 mil ice Então eu vou abrir apenas um baú desse e vai sobrar dinheiro suficiente aí para comprar um desses pacotes aqui O da skin da Alpha Boneca Quebrada, nível 3 lendária ou do Lance Infelizmente eu não vou ter ice suficiente para poder comprar essas duas skins Então vamos fazer uma enquete aqui no início desse vídeo Qual dessas duas skins aqui você acha que eu devo comprar para gravar um gameplay aqui para o canal Para vocês poderem assistir antes de fazer a compra dessas skins Só lembrando que essas skins estavam disponíveis para compra Além aqui do pacote, claro, a partir do dia 8 Então se você não quer comprar por esse valor Que é junto com o seu talento lendário Espera até o dia 8 que ela vai ficar bem mais barata Disponível lá na loja de heróis, ok? A enquete está aparecendo no card nesse exato momento Vote aqui em cima e decida qual dessas skins devo comprar Para gravar um gameplay aqui no canal para vocês Bom, vamos lá, bora para o que interessa e vamos abrir aqui esse baú Vamos ver como vai ser a sua animação E tá aí, já está aqui disponível para a gente Acreditei que seriam várias moedas, mas não Serão 6 unidades e provavelmente serão repetidas Digamos que 50 raras de uma, 100 raras de outra e por aí vai Então vamos lá, vamos aqui pela ordem Na primeira temos dois talentos lendários da Rona De cara conseguimos aqui um talento lendário Isso aí, começamos aqui com o pé direito Já com dois talentos lendários Cara, começamos muito bem Vamos abrir o segundo E temos aqui 13, cara São 13 talentos épicos do Black Começamos muito, muito bem mesmo aqui O garantido era duas lendárias Já conseguimos as duas Se pegar mais uma, cara, é só lucro E as épicas eram garantidas 20 Conseguimos até o momento 13 Então tá ótimo Vamos continuar aqui pela ordem E mais 12 épicos Então já passamos aí do que era o previsto Para prêmios para moedas de talentos épicos Então já conseguimos aqui no total 25 moedas de talentos épicos De nível épico, claro Vamos abrir aqui o próximo E tá aí, veio um aqui rara Veio 261 do Scarf de nível rara Cara, com isso aí eu acredito que posso aumentar esse talento para um nível máximo Sem dúvida alguma Bora para o próximo E tá aí, o próximo aqui foi do Fortress Conseguimos 141 talentos de nível raro do Fortress Agora vamos para o último Vamos ver o que vamos conseguir agora aqui Nesse baú Cara, tomara que seja uma de nível lendária Apesar que eu acho bem improvável Bem difícil O mais certo aí Eu acredito que vai chegar aí Uma de nível raro ou épico novamente Mas vamos lá Vamos abrir aqui e ver o que é que vem Meu Deus E veio o lendário aqui Da Petal Conseguimos 3 moedas de nível lendário Cara, esse baú aqui valeu muito a pena Porque conseguimos algo que foi além Do que ele deu o mínimo ali Conseguimos não 2 lendárias Mas sim 5 moedas de nível lendárias Da Petal, da Rona Agora estou bem curioso para testar esses talentos em jogo Antes disso, vamos aqui aumentar o nível deles Começando aqui pelo talento do Black De nível épico Vamos lá Vai custar 2 mil glory para poder aumentar Cara, eu já estava esquecido desse detalhe aí Que para você aumentar o nível de um talento Você vai gastar glory Então prepara o bolso aí Felizmente temos aqui 52 mil glories Acredito que vai ser o suficiente Para aumentar o nível de todos os talentos Vamos começar aqui Pelo primeiro nível Tá aí, conseguimos o primeiro Vamos aumentar mais uma vez Agora 2 mil e 500 glory Ele vai aumentando A cada vez que você aumenta o nível Agora é 3 mil e 500 Tá começando a ficar caro esse negócio, hein E não dá para aumentar mais Até agora só conseguimos o nível 4 Da segunda habilidade aqui Que é o talento de nível épico Do Black Ok Vamos para o próximo Vamos para o próximo que é o Fortress Cara, o Fortress aqui vai dar para aumentar muito Ele está começando aqui Com o preço de 400 Ok Só lembrando que esse talento aqui Vai aumentar o poder de arma passivo E a velocidade de ataque passivo dele Vamos lá Vamos aumentar mais um nível aqui Já estamos no nível 2 dessa habilidade Ok Já aumentamos aqui o talento do Fortress Para o nível 2 Quer dizer Para o nível 3 Agora vamos para o nível 4 Que custou agora 500 glory Cara, meu glory está indo todo embora Mas vamos lá Vamos deixar esses talentos aí No máximo Aumentando aqui mais uma vez Ok Estou aumentando aqui rápido Vocês conferem aí Quais estão sendo os valores Os números que estão aumentando A cada nível Ok Afinal Qual é o nível máximo desse negócio, moleque? Já vai no nível 8 aqui Agora já deu Agora não tem como aumentar mais que isso Eu tenho que ganhar mais 56 cartas dele Para poder aumentar essa habilidade Em um nível a mais Acredito que o nível máximo Dessa habilidade aqui Será o 20 A época é 10 E a lendária deve ser o 5 Vai ser mais ou menos assim Vamos para o próximo E a próxima habilidade é Dalaria, cara Que foi de nível Épica Vamos aumentar aqui Vai custar 2 mil Bora agora para o nível 3 Custando 2 mil e 500 glory Ok Mais um nível Ótimo Conseguimos aqui O máximo que eu consegui chegar Com esse talento Foi até o nível 4 Ok Agora está na hora da Petal E está aqui Agora é a hora da Petal Que foi uma É... Das moedas aqui De talentos De nível lendário Bom Esse é o talento lendário Da Petal E esse talento Será para a sua ultimate Com ele A Petal irá jogar os inimigos Pegos pela explosão Para trás Porém o dano Será reduzido Mas melhorando a estabilidade Iremos aumentar o dano Então vamos aqui evoluir E a primeira evolução dele Custa 5 mil glory Cara Muito caro Muito caro mesmo Mas está aí Conseguimos 5% a mais de dano Infelizmente Não tem como Aumentar mais o nível Desse talento Por enquanto Precisamos de mais moeda Para poder fazer isso Agora vamos para o próximo E o próximo aqui vai ser O Skaff Cara Eu consegui Muita Muita moeda Desse talento Raro do Skaff Acredito que vamos conseguir aqui Pelo menos Deixá-lo no nível 9 Vamos lá Nível 2 Nível 3 4 Já está no 5 agora 6 7 8 O nível 8 aqui Custou 700 glory ali E agora vai custar 1200 glory Para poder aumentar Até o nível 9 Tá aí Conseguimos o nível 9 E Só foi isso mesmo O máximo que deu Foi até o nível 9 Não teve como Ir adiante E agora vamos para a última Que é ela A habilidade O talento Da Rona Bom, esse talento lendário da Rona Será destinado a sua ultimate Ele vai funcionar da seguinte forma Ele vai conceder 0.7 segundos De velocidade De movimento Bônus à Rona O tempo de recarga Será mais longo E o dano Reduzido Quando essa habilidade É evoluída O dano causado É aumentado E o tempo de recarga É diminuído Então vamos Evoluir aqui A primeira vez E tá aí Conseguimos aqui Evoluir pela primeira vez Essa habilidade Da Rona Que está em nível 2 Ok, tá aí Esses foram todos os talentos Que conseguimos aqui Desbloquear Agora irei testar em jogo E mostrar aqui para vocês Ok, vamos lá Irei começar aqui mostrando O talento de nível lendário Da Rona Isso aí Já selecionamos E vamos lá Selecionar aqui Uma build manual Vamos pegar um BP Um serpente Uma bota vai ser bacana E um pouquinho aqui De vida Vamos lá para o meio E já vamos aqui Ativar A sua ultimate Vamos pular no meio Vamos pular no meio Olha a velocidade De movimento Que ela consegue Assim fica difícil demais Do adversário Conseguir fugir Vixe Deu ruim para o Glaive Ali Quase foi eliminado Ah, teletransportou Cara Pera, vamos ver aqui Temos um CP Um WP E um suporte Na equipe adversária Opa Passou perto Hein, pai Passou perto Vamos fazer aqui Um Atlas Puxar a bota 2 E fazer também aqui Já uma defesa Para esse Scaf Que está monstrinho Bora lá Vamos para cima deles Moleque Vamos para cima deles Opa Ah, danada Ah, fugiu Está rolando uma treta Maligna Lá na frente Estou chegando Pai Ah, sacanagem Ah, não vou morrer não Ah, não Consegui escapar Não Ah Cara Está de brincadeira Olha para esse lance Nós estamos tomando Surra Vamos perder feio Cara 8 a 0 Eu sou péssimo Com a Runa Eu sou péssimo Cadê eles Cadê eles Olha, está ali Está não Está tudo aqui no mato Rapaz Tudo na cocó Cuidado Estou pegando uma treta Deu ruim para o taquinho Ali Bom, Glaive chegou junto Então bora para a guerra Minha gente Ué, estou partindo para cima da Laira só Correto seria partir para cima do Scaf Mas, ixi Deu ruim demais Meu Deus Ah, vai me acompanhar Sai Lazarenta Eu vou ter que dar um zolé por aqui Para eles não pegarem Essa gol demais Não, cara Não se renda agora não Deixa eu brincar mais um pouquinho Opa Opa Pelo menos um É de um, rapaz Meu Deus Não vamos matar ninguém O que é o héroe? O que é o héroe? Já era GG Que surra, cara Que surra Perdemos de 14 a 0 Bom, o objetivo era mostrar esse talento aqui Mas acabei levando uma surra Beleza Como vocês puderam observar aí Agora a Ultimate da Rona Junto com esse talento Dá ela muita velocidade de movimento Então fica bem complicado do adversário fugir Quando ela utiliza essa Ultimate Agora ela pode perseguir o adversário Sem dificuldade alguma Ok, vamos lá Agora dessa vez Vamos jogar aqui com O talento de nível lendário Da Petal Isso aí Já escolhemos aqui E vamos escolher aqui Uma dessas Builds Ok, vamos com essa aqui E vamos que vamos, pai Vamos aqui já ativar Sua Ultimate Ok Bom, eu tive sorte em conseguir Cinco moedas De talentos de nível lendários Porém eu tive um pouco de azar Pois eu peguei talento ali Só de herói Que eu não costumo jogar Cara, eu quase nunca jogo de Petal Ou de Rona É raramente mesmo Acho que não tem nem partida ranqueada no canal Com esses dois heróis Pois eu não costumo jogar com eles Tem um domínio quase zero deles Mas vamos lá Já tomamos uma surra aqui Na última partida Vamos ver o que dá pra fazer nessa agora Cara, certeza que você quer puxar isso aí? Vai dar... Oxi! Sai daí, Samuel! Ah, ok, né Tem um suicídio ali É... A Jolie quase morreu O jogo tá dando umas travadinhas aqui Mas ok Os caras vão pegar Não, 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 não Ah, ficou pra eles Não, não Vamos pra cá, Jolie Vamos pra cá que deu ruim Vamos lá O objetivo aqui é mostrar como é que tá esse talento Então vamos tentar utilizar aí Essa Ultimate Algumas vezes Isso, conseguimos ali Deu pra jogar o adversário pra trás É isso que o talento faz Ui Papai Boa Agora eu vou recuperar a vida aqui rapidão Ok E bora botar aqui pra Lane Vamos ver o que que tá rolando Ah, ela se afastou Corre, corre, pai Ixi Que deu ruim demais Vem, Ringo, vem Venha não, rapaz Venha não Ixi Não Caraca Vai Vai Não Acabei morrendo feio ali Meu Deus Ok, ok Vai lá, Jolie Brilha Isso aí O jogo tá bem lagado Hoje, primeiro dia aí Da atualização Isso aí é normal Ok, vamos lá Vamos lá É, até que minha equipe agora tá mandando bem Cara, ali Vou tentar pressionar a Lane Pra levar logo essa torre do adversário Enquanto eles vão adiantando ali Aquela Gold Mine Quer dizer, o Samuel tá sozinho na Gold Mine Isso mesmo O cara quase morreu novamente Cara Ele tá achando que ele tá com um suporte, sei lá Quer tancar tudo Mas não pode Ok Eu vou fazer ali Utilizando ali a Ultimate No Ringo E vamos pegar aqui Esse Vox, cara Isso aí Dupla eliminação Agora tentar levar Essa outra torre Cuidado aí Cuidado aí, Zé Ui Ah, agora eu vou morrer Até desistir ali Soltei o dedo Fui pra cima do Ringo O Kill acabou ficando por conta do Samuel A Jolie chegou ali no meio Meu Deus Pega isso, meu garoto Vai Acerta tudo Não perde não Não perde não Opa Isso aí, garoto Boa Nunca duvidei Nunca duvidei Agora é GG Nossa equipe vai vencer Resta apenas um minuto Pro fim do jogo E a Jolie ali Vai levar Ih, não vai levar não Ela vai morrer Eu tô chegando, meu fio Eu tô chegando Socorre Precisamos de um kill, cara Um kill Não Vou morrer Ah, cara Tá de brincadeira É, infelizmente O dano da Ultimate Da Petal Foi reduzido Com esse talento Como vocês puderam Observar ali Eu poderia matar Se fosse Normalmente Ali sem o talento Que ela teria um dano maior Mas é assim mesmo Vamos pegar aqui Um Infusion Ok E bora lá Em busca Dessa Única eliminação Que precisamos Para vencer o jogo Eita Empatou tudo Os caras pegaram A Gold Mine Vamos partir pra cima deles É tudo ou nada É tudo ou nada Vixe Vai morrer A Jolie Não Não morreu não Ela matou Cara Isso aí Garotinho Vou usar o Ultimate Aqui Conseguimos uma vitória E consegui mostrar Como funciona esse talento Para quem não percebeu Para quem não prestou atenção A Ultimate Da Petal Joga os adversários Para trás Isso é bacana Se for usado aí Com inteligência Pode ser muito útil No decorrer do jogo Bom Hoje só deu para mostrar Esses dois talentos Mesmo Pois o vídeo Ficaria muito longo Mas se você quer ver Mais gameplays Aqui mostrando O talento dos heróis No canal É só comentar Aqui abaixo Deixe seu joinha Também Isso me incentiva Muito A produzir Cada vez mais Vídeos de Venglory Aqui para o canal Só lembrando Se você for novo Clique aqui embaixo No botão de inscrever Se aqui vai ser Notificação No sininho Para não perder Nenhuma futura novidade Só lembrando Aqui na descrição Tem todas as redes sociais Do canal Inclusive nosso grupo Lá no Facebook Até a próxima E nos vemos Em House Unfold Tchau